Fala galera e no Internacional, neste conteúdo vamos sim falar sobre Charles Arangues, pois o meia chileno quebrou o silêncio, concedeu uma entrevista para o jornal Últimas Notícias do Chile e admitiu, entre outras coisas, que esteve muito próximo do Internacional no mês de agosto. E Patrick de Luca, do Bahia, é um jogador que está na mira para 2023? Todos os detalhes a partir de agora aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dá aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul, aposta mínima de R$ 5,00, premiação máxima que pode chegar até R$ 20.000,00, não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas e é sempre uma ótima oportunidade apostar na X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Bom, o fato é que Arangues quebrou, rompeu o silêncio e concedeu aí uma entrevista ao jornal Últimas Notícias do Chile e admitiu, entre outras coisas, que esteve negociando com o Internacional na última janela de transferências. Eu até fiz a tradução aqui do que falou o Arangues lá para os colegas chilenos e ele disse exatamente o seguinte, abre aspas, durante muito tempo se especulou que eu voltava, mas agora foi de fato a primeira vez que tive contatos reais com os dirigentes. Estivemos de acordo em várias coisas, mas tinha que falar com o Leverkusen e isso não chegou a um bom ponto, entre outras coisas, porque me disseram que contavam comigo. Fecha aspas, e o Arangues pela primeira vez então admitindo que esteve acertado com o Internacional, mas é aquela informação que a gente já vinha trazendo por aqui. O Arangues só não jogou no Inter em função de que o Bayer Leverkusen não liberou de forma antecipada o jogador, ele que tem contrato aí até junho de 2023 com o clube alemão. Nesta entrevista também, o Arangues foi questionado se ele pode voltar aí a jogar no futebol brasileiro ou então, quem sabe, retornar para o seu país de origem. Arangues disse o seguinte, abre aspas, o Brasil é um futebol que eu gosto muito e se abrir uma porta, tenho que analisar. Vamos ver o que acontece. Estou focado no Bayer Leverkusen. Claro que eu gostaria de jogar no Chile. Meus filhos estavam muito pequenos ainda e quando eu fui para a Alemanha e gostaria que eles me vissem jogando em campos chilenos onde tudo começou. Então, essa foi uma entrevista esclarecedora de Charles Arangues lá para os colegas do jornal Últimas Notícias do Chile. O fato é que o seu contrato, ele se encerra em junho de 2023 e a partir de janeiro do próximo ano, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. E o Inter, por mais que os dirigentes aí, eles na última janela garantiram que o jogador não seria contratado, o Internacional, ele analisa. Ele não vai admitir publicamente isso, mas analisa uma investida mais forte em um ano especialmente de Libertadores da América. Tem também uma política no clube de apostar em jovens. E isso, o técnico Mano Menezes, ele tem batido muito nesta tecla de apostar em jovens valores para a temporada de 2023 até com jogadores aí de pouca idade tendo um potencial de revenda para que também o clube, ele acabe lucrando em uma futura transferência. E se o Arangues, ele de fato for novamente tentado, isso também está condicionado à saída de Edenilson, que está sendo construída. O Inter entende que é um final de ciclo. O próprio jogador já entende também que os seus dias no estádio Beira-Rio estão contados. Para fechar este conteúdo, uma informação inicialmente divulgada pelo jornalista Jorge Nicola dá conta de que o Inter já fez uma consulta, uma sondagem por Patrick de Luca, meio campista de 22 anos do Bahia. Ele tem contrato por lá até dezembro, já pode assinar um pré-vínculo com qualquer outro clube. Eu mantive uma conversa aí com uma pessoa muito próxima ao staff do jogador. E essa pessoa me garantiu que o Internacional fez uma sondagem, mas proposta mesmo o papel timbrado. Isto não chegou. Mas que o Inter buscou informações sobre este jogador que está no Bahia. Ele vem jogando muito bem por lá. O Bahia que é o terceiro colocado neste momento do Campeonato Brasileiro da Série B. Está certo? Este conteúdo foi um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos. E aí Obrigado.